O PROV é uma forma de venda direta ao público, em que as pessoas inscrevem-se através da internet no site do PROV e encomendam diretamente ao produtor o seu cabaço, que é constituído por produtos da época. A laranja e a tangerina apanhei ontem. De resto, apanhei hoje tudo. Voltei menos de um quarto e fui logo direta para o campo apanhar os gorelos. Gelei as mãos a apanhar os gorelos hoje. A produção é tradicional, é tal e qual como produzimos para nós. Não leva produtos que fazem mal às pessoas, não tem selo biológico, mas não leva nada porque nós produzimos para nós exatamente no mesmo sítio. Não é agavar, mas a gente foge o mais que pode aos adubos e essa coisa assim. Assim como gostamos de comer coisas boas, também fazemos com que os clientes comam coisas mais naturais, mais frescas. A produção é só produção da época, ou seja, quando o consumidor se inscreve no PROV vai escolher quais são os produtos que não quer comer, que nunca quer receber, ou porque é alérgico, ou porque não gosta, ou porque tem um vizinho que lhe oferece e por isso tem a possibilidade de escolher recusar cinco produtos. E depois o Cabasa é uma surpresa todas as semanas. Neste momento eu não tenho cenoura porque ainda está agora a nascer, né? Mas a penca, o repolho, alface, perraba, rabanete, salsa, batata, cebola, abóbora... Até há bem pouco tempo havia muita penca, levou penca, agora já não há penca, leva repolho e leva os grelhos. A base da sopa fazemos para que vá sempre, até para fomentar também uma alimentação saudável. O peso do Cabasa pequeno anda entre seis, oito quilos e o grande entre sete, nove quilos, mas eles vão sempre com mais. Posso? Vou levar aqui um funjo para ver... Leva-se o funjo quando for para o Cabasa e não tiver que lhe faça, ponha-se cara em cima de uma prata ou em cima... Depois aquilo fica tudo esfaroladinho, mete uma fatia de pão no forno, com uma fatia de queijo bom e depois deita funjos secos por cima, faz uma tosta espetacular. Às vezes as pessoas ligam a perguntar o que é que fazem com aquelas ervas, o que é que eu faço com estas ervas? Então nós lá temos que ajudar e dizer, tentámos sempre explicar pessoalmente. Estávamos por Natal e este ano pus abóbora menina, a lembrança que demos aos clientes foi abóbora menina. Eu pus três receitas para que eles pudessem usar a abóbora menina. Foi, eu fomos aconselhidos. E é sempre trabalhámos no campo, porque vivemos aqui neste meio rural e tivemos sempre um bocadinho de quintal para produzir para gasto da nossa casa, nós e dos nossos filhos. Depois há uns três anos esta parte, é que isto tomou outras proporções e tornou-se um caso mais sério na nossa vida. O que é que mudou? O que mudou foi dar, como é que ia explicar, um bocadinho mais de sumiço aos nossos produtos, de conseguir escoar mais os nossos produtos, não é? Olha, quando comecei, não sei dizer os metros quadrados, mas era até esta pontinha desta ramada. E agora já vai até lá a ponta, por isso tem três vezes mais e tem este quintalzinho aqui embaixo também, que é outro tanto. Ao todo já devo ter cinco vezes mais. Gostava de produzir mais, não chega para as encomendas. Porque aí se há um compromisso, eu não posso ir comprar fora, porque se for para comprar vão os clientes. Por isso, quanto mais produtos tivermos, mais variedade de produtos tivermos, melhor será o nosso cavaz. O nosso grupo tem três produtores e temos mais pontos de entrega. Eu falei-lhe só nos do Porto, mas temos um ponto de entrega aqui em Paredes, que é feito à sexta-feira, ao final da tarde, que é na Junta de Terapia que entregámos. E também produzimos, também fornecemos cavazes para entrega ao domicílio na Maia. Na zona da Maia entregamos ao domicílio.